Durante toda a semana, as unidades do Sesc aqui em Natal e no interior do estado exibem gratuitamente 18 filmes potiguares. Quem tem todos os detalhes é o repórter Marcelo Moreno. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Edinaldo. Boa noite a todo mundo que acompanha o TVU Notícias. É isso mesmo, olha só. O audiovisual potiguar está com tudo e vai ser exibido aí em mais uma edição da Mostra Sesc de Cinema, 18 longas metragens, curta-metragens para o deleite aí dos apaixonados pela sétima arte. Vamos falar um pouquinho mais sobre o evento com o coordenador de cultura do Sesc, Daniel Rezende. Daniel, seja bem-vindo mais uma vez ao TVU Notícias. Boa noite pra você. São 18 produções audiovisuais. Essas produções já concorreram à Mostra Nacional do Sesc, não é isso? Boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. A Mostra Sesc de Cinema, que tem esse âmbito de ser uma mostra de cinema de fomento, as películas feitas em seus diversos estados do país, ela tem, na verdade, um processo de inscrição. Então, tivemos películas propostas norte-rograndenses escritas nessa Mostra Sesc de Cinema. O que acontece é que nós montamos agora essa semana justamente uma Mostra Sesc de Cinema potiguar, ou seja, com essa demanda de películas inscritas e que estão concorrendo nas diversas etapas que tem da Mostra Sesc de Cinema, que tem essa amplitude nacional. Quais as unidades do Sesc que vão contar com essa mostra? Sesc Cidade Alta, aqui em Natal, Mossoró e Caicó. Inclusive, desde ontem, dia 7, isso já, todas estão simultaneamente, digamos assim, em exibição. Nesse exato momento que estamos aqui falando, filmes potiguares estão sendo exibidos. Por exemplo, Lalo, da Mostroense, Vigna Ribeiro, com certeza está sendo exibido nesse exato momento no Sesc Cidade Alta. Bom, me falha agora a memória, mas em Caicó a gente tem filmes sendo exibidos e Mossoró também. Então, é uma trinca de unidades que servem como polos de amplitude para essa difusão dessa gama de películas norte-jio-grandenses. E onde é que o público pode conferir a programação completa da Mostra? SescRN.com.br, no nosso site, nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, digitando, procurando sempre. Eu acho que acharão fácil aí toda a programação da nossa Mostra Sesc de Cinema. Evento é gratuito? Evento gratuito, perfeito. E aproveitando a ocasião também, a gente vai falar um pouquinho do Sonora Brasil, que está acontecendo agora à noite, não é? Esse também é um evento promovido pelo Sesc. Como é que está, qual a proposta do evento, quem pode participar, também gratuito, como é que funciona? Valeu pela deixa, mas o Sonora Brasil agora às 20 horas na Escola de Música, com o Quintete de Metais da UFBA, da Universidade Federal da Bahia. E em circulação, um projeto que é o Sonora Brasil, pega grupos que fazem circulação por diversos estados e cidades, né? E estamos recebendo. Teremos mais Sonora Brasil ao longo desse ano, depois cabe, eu acho, mais um reencontro aqui com vocês. Claro, com certeza. Só reforçando, o Sonora Brasil está acontecendo onde mesmo? Aqui no auditório da Escola de Música da UFRN. Às 20 horas, entrada gratuita também. Perfeito, Daniel. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Esperamos aqui contar com a sua presença nos próximos eventos do Sesc. Fica aí a dica para você que gosta de cinema e de música. Edinaldo, é com você.